Rui Faleiro era um dos maiores nomes das catas marítimas Também astrônomo de grande valor Havendo boatos de que Colombo se consultou com ele Mas não existe documentos que comprovem essa afirmação Também era um famoso astrólogo Pois é Isso me surpreendeu Ele também via o futuro através dos astros Para quem não sabe Rui Faleiro era sócio igualitário na empreitada de Fernão de Magalhães Nos documentos disponíveis O rei de Castela sempre tratou esta empreitada como sendo de Magalhães o Faleiro Inclusive na divisão dos soldos e do pós-sucesso Que seria a divisão dos lucros em duas partes iguais Na expedição da circunavegação Ele seria o segundo em comando além de ter sido o responsável por comandar todos os preparativos da jornada Porém No dia do embarque ele Como bom astrólogo que era Fez a leitura dos astros Só se sabe que a leitura dos astros dizia Que ele teria uma morte violenta caso embarcasse nessa expedição E veja que ele realmente acreditava pois Ele não embarcou Ele era um excelente astrólogo e realmente acreditava E eu vou ter que respeitar mais a astrologia E aí E aí Obrigado.